olá e seja muito bem vindo eu sou a que galera vamos para mais um episódio de autonautos esse um episódio que pode ser o último né galera lembrando que o jogo está no quadro você faz a série que é o quadro onde eu posto um vídeo pra vocês agora o respaldo e trago mais vídeos respaldo é positivo o suficiente então deixa o like compartilha os vídeos aí nas redes sociais enfim faça tudo que que seria bacana aí pra me dizer que vocês estão gostando da série galera é o seguinte tá sem mais delongas muito obrigado de verdade pela pelo apoio que vocês dão por essa série tá é espetacular é incrível eu sei lá eu quando eu fui gravar autonautos eu sinceramente achava que a galera do meu canal não iria não iria receber muito bem o jogo tá eu realmente achava que que a galera do do canal aqui não ia não ia gostar de certa forma do do jogo aqui não não ia enfim eu não esperava esse suporte esse apoio que vocês estão dando para a série essa é a verdade eu esperava que o jogo não não ia ser tão bem recebido assim aqui no canal e e foi exatamente o contrário e eu acho isso espetacular eu acho espetacular e de verdade os jogos e planks aqui ok ah deixa eu pegar o máximo de logo que eu puder aqui inclusive deixa eu dar uma olhada no meu inventário 4 1 2 3 4 perfeito dá para pegar a planks ah deixa eu vir aqui fazer essas cozinhas aqui então de fato eu fiquei muito surpreso pela recepção de vocês ah em relação a esse jogo tá muito surpreso mesmo quero agradecer todo mundo aí que acompanha a a jogatina e quero agradecer principalmente também a galera que acompanha e me me dá me dá dicas me dá me dá toques me avisam quando quando o jogo atualizou coisas desse tipo é sei lá eu me sinto eu me sinto bem feliz de ter trazido o jogo ter acertado o jogo aqui com vocês tá porque enfim eu acho que nós fizemos um bom trabalho no decorrer desse tempo aí e eu espero que para quem eu nunca tinha visto autonautos na vida eu espero que tenha sido uma boa experiência tá de verdade eu realmente espero que tenha sido uma uma experiência agradável para vocês deixa eu fazer mais alguns robôs aqui vou fazer por minha conta mesmo que eu faço mais rápido e vou colocar aquelas coisas ali funcionando a esse pode ser o último episódio galera porque por enquanto tá basicamente nós cobrimos tudo tudo que há para cobrir dentro do jogo tá basicamente a proposta do jogo é de fato você trazer felicidade para os caras que trabalham aqui tá e uma vez que nós tenhamos feito isso bom basicamente nós meio que cumprimos a a nossa obrigação aqui dentro do jogo obviamente esse jogo ele não tem exatamente um fim tá ele pode ser você pode jogar ele por tempo sei lá indeterminado a mas contudo eu preciso duas plantas aqui mas contudo a você pode chegar no objetivo dele final que é sei lá trazer felicidade para todo mundo ainda faltaria bastante gente aqui botar esses caras aqui para para levar para lá eu ainda tenho bastante gente aqui aqui também enfim basicamente eu teria que ir aumentando a produção de comida e tudo mais para colocar todo mundo feliz aqui e enfim eu acho que vou deixar isso para para vocês fazerem tá ah eu acho que talvez seria eu eu peguei meu item aqui cadê eu ah tá ok ok ah basicamente eu acho que talvez fosse mais interessante deixar isso para vocês tá ah ah talvez essa seja seja a melhor opção por enquanto mas esse negócio que tá cheio de água sério isso que vem cheio de água porque que eu peguei água provavelmente eu cliquei aqui né oh crap ah isso aqui é um motor storage jogar isso aqui perfeito ok ah e deixa eu jogar isso aqui ó perfeito ok ah ei meu querido meu querido Você vai para o Wooden Bucket Move para ele, pega ele Move para o Outer Storage, pega a água Move para a Kitchen Table, adiciona no Kitchen Table E dropa Tá, é bem procedural O que você está fazendo aqui, né? Ok, é o seguinte, meu querido Rory Presta atenção Você vai achar o Wooden Bucket Você vai pegar a água Você vai entregar aqui Tá, aí você vai Jogar isso no chão, perfeito Aí você vai pegar Uma Uma farinha Que está, na verdade pode ser Butter Bom, você vai pegar uma Butter Vai jogar aqui Você vai pegar uma Pastry E vai jogar aqui Oh crap, não é isso E aí você vai pegar uma farinha Que está aqui embaixo E vai entregar aqui Será que a farinha está tão longe? Não A farinha está aqui do lado Você vai ir para o General Store aqui E vai entregar lá Outro Generoso Outro Generoso Store Take from General Store E entrega ali Caramba, não tem Move to the Kitchen Move to the Kitchen E entrega aqui Pronto Move to the Kitchen E entrega lá É isso É isso Meu Deus Vamos ver se isso aqui está certo Encontro o Wooden Booket Deixa eu colocar um repeat aqui Encontro o Wooden Booket Move para o Wooden Booket Pega ele Move para o Outer Storage Pega do Outer Storage Move para a Kitchen Table Adiciona o Kitchen Table Dropa tudo Perfeito Aí Move para o General Store Pega do General Store Move para a Kitchen Table Adiciona o Kitchen Table Move para o General Store O General Store aqui está correto O General Store aqui está errado E você também não pega lá Ok Adiciona o Kitchen Table E aí você What? Não, 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 não Vamos lá De novo meu querido É o seguinte É o seguinte Presta atenção Deixa eu Deixa eu Fazer uma coisa aqui Perfeito Vou pegar para isso Falta o Wooden Falta Ok Perfeito Ok Vamos lá de novo Rory Cadê você? Rory é o seguinte Presta atenção Você vai Pegar isso aqui Vai pegar isso aqui Vai pegar quem Você vai dropar Você não precisa mover para isso Perfeito Depois Você vai Pegar farinha Vai adicionar farinha Você vai pegar manteiga E você vai adicionar manteiga É isso Para sempre Vou bom Eu fiz isso para sempre no Quem é meu querido Que está fazendo isso aqui? Rory Cleo E a Nina Né? Nossa Tá É De fato Eu preciso daquilo Rory Eu vou deixar você fazer isso mais uma vez E vou te parar Ok Para Ok Rory é o seguinte Eu esqueci de uma pequena coisa aqui Eu vou precisar de um repeat Até que esse estoque esteja cheio E o estoque que eu quero que esteja cheio É o nosso estoque de pastoring Perfeito Até que o nosso estoque esteja cheio Você vai fazer essas coisas Tem que mover muito comando aqui para dentro hein galera Mas ok Mas ok Vamos lá Move Adiciona Dropa Move para o dinner store Pega de lá Move para a kitchen Entrega na kitchen Move para o dinner store Pega de lá Move para a kitchen E entrega na kitchen Basicamente é isso Que eu vou Perfeito Realmente Ao invés dele pegar esse cara Ele pega isso Faz muito sentido Mas ok Esse cara pegou de cá Whatever Perfeito Tá funcionando Eu tenho mais uma produção de peste Perfeito Agora eu preciso de alguém Para produzir apple pie Apple pie Apple pie Ah Meu Tá esperando o que O que esse cara tá esperando Zach Tá bom Seu recharge Ei Beto Olha só Que legal que eu vou ensinar para você Você vai pegar uma Você vai pegar uma peste Vai colocar aqui Você vai pegar uma maçã E vai entregar aqui Perfeito Você vai fazer isso para sempre Mas na verdade Você vai pegar Duas maçãs Times Two Muito general store E vai pegar para o general store Aí você vai fazer isso aqui Até que sua mão esteja Vazia Vai para cá E fazer isso aqui Perfeito General store Tem que Muito aqui Chicken É Kitchen E entrega Perfeito E você vai fazer isso aqui Até que Esse storage Esteja full Isso que não vai acontecer Né Porque Enfim Para conseguir encher aquilo ali Com o tanto de boca Que nós estamos alimentando Seria Seria impensável Mas eu já vou colocar Porque Nós queremos que As coisas funcionem Direito né E assim Esse cara vai ter Dois lugares Para pegar A apple pie Perfeito Vamos ver se isso está funcionando Perfeito Perfeito Agora sim Agora sim Agora está funcionando Ok Legal Ok Perfeito Talvez seria interessante Mais uma Mais uma cozinha aqui Fazendo Pastry Tá Porque A minha impressão É que o pastry Vai acabar bem rápido Aqui Mais rápido Do que nós gostaríamos Porque É bem complexo Fazer pestis Essa é a verdade Essa é a verdade Bom Vamos ficar de olho Ah Eu acho que eu vou Nosso bot de recarga Aqui Acabou A recarga Oh crap Eu tenho dois É não A verdade é que Eu não tenho Um bot de recarga Aqui Ok Vamos colocar Mais algumas Casas aqui Eu acho que seria Uma boa ideia Deixa eu colocar Eu quero mais Algumas Crude Acho que eu posso Colocar Aqui Ok 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 E aqui Perfeito É isso Talvez uma Nesse lugar Aqui também Crude O que é isso? Crude Talvez uma aqui Perfeito Ok Os caras entregando As madeiras Eu poderia buscar Mais pessoas Para fazer isso Mas E aí Como é que eu estou De pesto De fato A pesto Está acabando De fato Assim como esperado A pesto Está acabando Então o que eu deveria Fazer aqui Colocar um Simploring Simploring Ok E eu vou colocar Aqui mais Não Quer saber Que não Eu vou Não posso colocar Nessa região Para que Se eu tirar Essas coisas Daqui Cadê Minha Perfeito Galera Alguém de vocês Me perguntou Como que eu faço Para trocar Os itens Do inventário Sem abrir O inventário Você aperta Vírgula Ou ponto No seu teclado Basicamente Assim Você aperta Vírgula Ou ponto E você vai Meio que Passar um por um Essas coisas Nasceram aqui De novo Fala sério Eu quero Um Where is it Uma kitchen table Perfeito Adoraria Colocar umas Aqui também Para isso Eu preciso Da minha Do que What Sério 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 Que aqui Da cereal Clope Extraordinário Eu quero Outra kitchen table Vou ter que Pegar Essas coisas Bota Aquilo ali é novo Para mim Eu quero Fazer um kitchen table Rápido Antes que aquilo ali Nasça alguma coisa Ah Perfeito Ok Ok Isso aqui Vai Quatro Planks E quatro Logos Quatro Logos Ok Deixa eu Fazer rapidinho Aqui Uma Duas Três Quatro Oh Crap Isso aqui E Deixa eu Jogar Aqui No chão Também Ok Deixe aqui Quatro Planks Cadê O nosso Amigo Soul Soul É o seguinte What Não Não Eu sou Não Sou Sou Ah Ah Oh Gogo Meu querido Obrigado Gogo Porque eu vou precisar De alguns Botos Aí Vou pegar Isso aqui Deixa eu entregar As nossas Nossas Tábuas Aqui Não Tábuas Nossas Madeiras Aqui Perfeito Vou ir Pro próximo Pega isso Aqui Um Dois Três Quatro Perfeito Agora eu vou pegar Nossas Tábuas Perfeito Extraordinário Vamos lá Galera Vamos terminar Nossa What O que Que faltou Aqui Planks Sério Eu coloquei Por que Que eu fiz Isso Coloquei Um Num Num Lugar E Outro No outro Cadê Acho Que eu Joguei Alguma Coisa No chão Tem Mais Um Perfeito Obrigado Perfeito Nosso amigo Lois Ali O que ele Tá Fazendo O que ele Não Soil É Esse lugar Aqui Meu Querido Amigo Lois Meu Querido Amigo Lois Meu Meu Querido Amigo Lois Vem aqui Venha Querido Venha Venha Obrigado Não Ele não Vem Eu Deveria Tá Tirando A praga Daqui Caramba Lois Vem Venha Vamos 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 Lois Venha Ou Vai O Lois Não Vai Funcionar Vamos Se ele Tá Fazendo O que ele Deveria Fazer Não Não Tá Não 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 É você É o Lois Crap Não Quero Quero Lois Lois O Há 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 O O Você vai encontrar um Withered Soil? E usar um item? Não! Não, 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 não. Alguma coisa tá errada aqui. Vai plantar... Você tem que plantar... Cadê o cara que deveria estar furando isso aqui pra começar? Ele tá aqui do outro lado. O que você tá fazendo aí, cara? Ele tá lotado? Quase, praticamente. Ah, alguém vem dar recarga nesse cara aqui. Ah... Como que eu vou solucionar esse problema? Não Withered Soil. Não Withered Soil. Não Withered Soil. É um solo sem nada. Eu preciso que você encontre. Vem pra cá, vem. Fica aqui. Fica aqui. Ah, na verdade eu quero que você pare. Fica quieto, hein. Fica quieto, hein. O problema é que nós temos... Serial-se demais aqui, galera. Esse é o problema. Agora nós estamos bem. Não backlog. Como é que eu estou de... Pastway. Tá quase acabando. Oh! Eu devo ter um monte de bots aqui. Por um segundo eu esqueci que esse cara estava fazendo bots para a gente. Tô, pode parar. Tá bom. Provavelmente você já fez bots demais, inclusive. Deixa eu trazer esse cara para cá. Vou fazer mais um baldezinho para ele. E vou colocar ele trabalhando aqui no que ele deveria fazer. Um balde aqui é duas plenques. Deixa eu pegar. Na verdade eu vou fazer os dois baldes que eu preciso. Feito. Deixa eu guardar um. Vou pegar o outro e trazer para cá. Ele vai ficar aqui no chão mesmo sui. É o seguinte, meu querido. Você vai pegar o wooden bucket, vai pegar a água e vai entregar aqui. Aí você vai tropar o wooden bucket. Perfeito. Esse movial aqui pode tirar. Aí você vai pegar uma farinha. Você vai trazer para cá. Você vai pegar uma butter. E vai trazer para cá. Fazer isso para sempre. E nós vamos ter aqui até que algum storage seja cheio. Esse storage aqui. Perfeito. Apple Pie, Apple Pie, Apple Pie. Deveria ter um jeito de copiar isso aqui, né? Sinceramente fora. Eu acho que tem. Eu acho que eles adicionaram nessa última versão. Mas eu confesso que eu não sei como é que funciona. Adiciona. Move para o storage. Pegando o storage. Vai para a kitchen. Adiciona na kitchen e recomeça. Perfeito, meu querido. É isso aí. Pode ir. Será que é com cartão de memória? Existe uma forma de você fazer um cartão que eu confesso que eu não sei como é que... Como que ele funciona. Vou pegar mais um workbot, ok? Perfeito. Deve para cá. Aumentar a produção de pastway aqui. Talvez butter vai ser um problema. Ok? Deixa eu também colocar isso aqui no chão. Meu querido amigo Leon, presta atenção. Como é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui. Vai vir aqui. Vai entregar aqui. Perfeito. Aí você vai... Deixar isso aqui no chão. Perfeito. Você vai pegar uma farinha. Vai entregar aqui. Vai pegar uma butter. Vai entregar aqui. Fazer isso para sempre. Esse move aqui eu não preciso dele. E eu preciso de outro repeat aqui também. Que até que esse storage aqui esteja cheio. Perfeito. Vou colocar esses comandos aqui dentro desse repeat. Ele é tão legal se os comandos aparecessem lá automático. Se tivesse alguma forma de você dizer para o jogo... Olha, jogo. Tudo que eu fizer... Olha, robô. Tudo que eu fizer eu quero que apareça dentro desse laço. Talvez seja alguma coisa que eles estejam trabalhando. I don't know. Adiciono aqui. E isso aqui. E ok. Go, go. Perfeito. Temos baldes para todo mundo. Não vamos ter problema. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Não sei o que pegar mais. O busco carrega bem mais aqui. Perfeito. O cara não vai ter lugar para cortar. Preocupa. Esses caras não estão vindo aqui plantar, na verdade. Bom, mais ou menos, né? Primeiro eles têm que tirar essas coisas do chão para que eles consigam plantar, certo? Ah, ainda não. Realmente o nosso amigo aqui começou a pegar isso aqui. Porque a nossa farinha começou a ser reduzida. Extraordinário. Ok. Ok. Estou pegando só de dois. Pau, para. Vem para cá. Ok. Fica parado aí. Deixa eu arrumar isso. Pau. Vai lá. É, agora sim. Agora você está fazendo o esperado. Eu fiquei sem o quê? Sem farinha? Não. Eu fiquei sem peste e fiquei sem butter. Por que que nós estamos sem butter? Eu estou sem leite. Uou. Cadê minhas vacas? Vem, vaca. Vem para cá. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem para cá. Acho que essas vacas correram. Talvez eu teria que fazer algumas coisas aqui ao redor. Ai, não. Vou pegar essa outra vaca aqui. Vou colocar ela aqui também. Teria que fazer algumas cercas. Mas, enfim. Deixa eu pegar algumas outras vacas aqui. Turutu turutu. A carinha delas. Ok. Deixa eu trazer elas para cá. De fato, acho que elas comeram isso aqui muito rápido e fugiram. Isso foi o que aconteceu. Deixa eu fazer algumas cercas aqui. Fencing. Ah, crap. Preciso pegar essas coisas. Fencing. 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 Where is it? Where is it? Tu 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 tu. aqui, 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 aqui. Sério que eu não consigo colocar aqui? Oh, crap. Sério. Hum, tá. Vou. Perfeito. Aqui, aqui. Isso também. Perfeito. Aqui, aqui, aqui. Felizmente aqui eu não consigo fazer nada. Colocar secas, né? Mas ok. Tu, tu, tu. Perfeito. Ok. O que que é pra construir isso aqui? Plank e Hole. Que é o que eu tenho aqui. Plank e Hole. Tá. Eu quero... Deixa eu pegar dois robôs pra fazer isso. De uma maneira mais rápida. Hum, rei você. Vai pra cá. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma Plank aqui e vai entregar aqui. Vai fazer isso pra sempre. Só que eu quero que você, até que sua mão esteja cheia, pegue isso aqui. Até que sua mão esteja vazia. Você vai fazer isso aqui. Robô. E meu outro robô, ele vai pegar as polos. Então a gente vai ficar infinito com os fundos aqui. Ei, Dean. Presta atenção, cara. Você vai pegar a pole e entregar em uma dessas fundações. Você vai fazer isso pra sempre. Mas você vai fazer isso aqui, até que sua mão esteja cheia. E você vai fazer isso aqui, até que sua mão esteja vazia. Perfeito. Ô, Gogo, meu querido. Isso aqui eu acho que ficou muito próximo, por isso que eu não consigo construir a cerca aqui. Ele é só mudar de lugar, mas enfim. Parece uma delícia. Quer saber? Será que a gente consegue mudar de lugar, galera? Pegar isso aqui. Vou tirar... Ué, eu não consigo tirar isso aqui. Sério? Perfeito. Ah, com você? Será que é com... Você? Sim. Perfeito. O que são essas coisas? Sementes. Ok. Ah... Deixa eu deletar isso aqui. Water Storage. Deixa eu pegar um... Water Storage de volta. Onde é? Water Storage. Water Storage. Perfeito. momento vou trazer ele para cá e agora eu vou colocar o Fence aqui e sim E aí E aí ok legal eu acho que esse cara tá fazendo o que ele deveria fazer é só dar uma olhada está aumentando não não parece E aí meu querido presta atenção a você vai E aí E aí e desse balde aí e pronto presta atenção você vai entregar aqui tá eu vou vir para cá e você vai entregar lá E aí é isso é bom seu áudio e aí E aí e até que e esse story você já chega pronto vai E aí, meu querido, perfeito Alguém precisa pegar mais leite aí, hein Não é que essas vacas não fujam Aparentemente já tem alguns fugindo aqui Ei Ei, vaca Aqui, tomada Ei, você também É aqui que você fica, não lá fora Ei, você, ovelha Você pode ficar aqui em cima Perfeito Deixa eu tirar essa ovelha daqui de dentro também Perfeito, ok Deixa eu Precisa de um Eu tenho um recharger aqui, provavelmente eu tenho, né É, de fato eu tenho Ei Tem um recharger aqui em cima? Aparentemente não Deixa eu pegar um bot aqui embaixo E colocar ele como recharger lá em cima Aqui eu tenho um recharger 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 Tranquilo Vou colocar um bot aqui em cima como recharger E definitivamente falta um recharger aqui Ei, Ivor É o seguinte Olha só que troco legal Vou fazer isso pra sempre Os bots quase acabaram A cerca aqui Que eu mandei eles fazerem O Milk Storage Deveria ser um pouquinho Pro lado ou pra cima Talvez Mas tá ok Perfeito Outro banquinho veio pra cá Bom Nossos bots vão construir aqui com sucesso Galera É o seguinte galera Eu quero agradecer de verdade Mais uma vez Todo mundo que acompanha a série até aqui Eu vou encerrar a série aqui, tá E eu acho que eu vou deixar pra cobrir o jogo novamente Futuramente Basicamente isso Porque Simplesmente Caramba Como tá demorado tirar leite agora Eu acho que talvez A gente de fato tenha que Ter mais de um bot Talvez Pegando leite Ou mais de uma fazenda de leite Alguma coisa assim Definitivamente Tirar leite não tá sendo uma coisa rápida E por isso Por exemplo Não estamos tendo comida Pra deixar todos os bots Os Nossos amigos aqui Feliz Galera Eu vou encerrar Tá Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais do que um prazer ter vocês comigo Em toda Em toda essa campanha E É isso Como sempre É um prazer ter vocês aqui Meu nome é Wack Espero que vocês tenham um belíssimo dia hoje Deixem aí nos comentários Galera Quais jogos vocês gostariam de ver aqui No quadro do The Machine Tá No quadro você faz a série Deixem aí nos comentários Pode ser jogo de qualquer gênero Eu vou dar uma olhada nos jogos E ver Qual que seria interessante Trazer aqui pro canal Tudo bem Aquele abraço E até mais